por favor não para de pregar por favor não para de falar se alguém tem ouvidos pra ouvir ouça se tem justo que não quer te defender Deus vai levantar um ímpio como levantou Nabucodonosor e diz não mexe só que ele também não muda ver Deus revelar seu segredo não muda ver Deus dentro da fornalha livrar seus servos também não muda o que é que Deus faz Isa? simples assim vou ter um encontro pessoal com ele e esse encontro vai começar como? está escrito aqui num dia sossegado ele está passeando no palácio eu vejo Deus o dia inteirinho assim nananeném vai dormir vai deita Nabucodonosor eu já revelei teu segredo você não mudou eu já me revelei dentro de um fogo você também não mudou agora eu vou ter um encontro com você na cama uma hora você vai ter que deitar e na hora que você deitar eu vou entrar no teu sonho e eu quero ver você me colocar pra correr profeta você manda calar a boca larabaia teu pai, tua mãe você não quer ouvir pois eu vou entrar no teu sonho eu quero ver você me impedir de ter um encontro com você eu quero adorar a Deus aqui porque quando ele quer ter um encontro pessoal com alguém eu quero ver quem escapa deita ele deita e dorme quando acorda se liga tá escrito acorda angustiado que sonho que foi esse o que é isso que sonho que foi esse o que é isso alguém tá escrito aqui ó se liga então entraram os magos astrólogos caldeus adivinhadores ele contou o sonho pra todo mundo e ninguém pode dar interpretação mas tá escrito aqui mas por último entrou na minha presença o Daniel cujo nome é Beltsazar guarda isso no teu coração na hora que as coisas começam a apertar ele consegue reconhecer a verdadeira identidade de Daniel antes chama pelo apelido mas agora tem que chamar pelo nome chamou por último mas teve que chamar se alguém tem ouvidos aqui pode se preparar alguém fica te desprezando porque os outros tá dando conta não mas eles vão achar teu nome vamos achar teu endereço chama Daniel pra mim oi chama Daniel pra mim quando Daniel chega ele diz eu tive um sonho que foi Daniel era uma árvore plantada no centro da terra esta árvore crescia 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 e o seu topo tocava no céu seus ramos se espalharam sobre a face da terra animais se refugiavam debaixo dela e comiam do seu fruto só que de repente uma voz do alto mandou uma palavra pra terra e a palavra e a palavra foi essa aqui corta a árvore poda mas a sua raiz deixe amarrada com ferrolhos corta mas não mata poda mas não mata eu vou cortar mas eu não mato eu vou cortar algumas coisas pra tratar a raiz levante a cabeça e me encare no sonho tem uma árvore e nós somos árvores levanta a cabeça olha pra mim Jesus está com fome de longe ele olha pra uma figueira e com fome como está ele olha de longe e vê muitas folhas e se tem muitas folhas tem frutos não tem figueira cheia de folhas sem frutos Jesus está com fome e é atraído porque está com fome então chega mais perto quando vai chegando mais perto cadê fruto? só tem pompa eu vou repetir só tem pompa porque fruto não tem não só tem folha porque frutos não tem não só tem ostentação porque fruto não tem não só tem blá 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 porque frutos não tem não Jesus é atraído porque está com fome parece que tem alimento mas quando chega perto de longe parece que tem alimento aí ele chega perto e quando chega perto só tem folha de longe parece que tem tantos frutos mas quando a gente começa a conviver a gente percebe que só tem folha aqui com microfone na mão parece que está cheio de frutos mas quando desce do altar que a gente encontra por aí percebe que só tinha folha porque frutos não tem não presta atenção eu estou no aeroporto tem alguém atravessando o check-in eu falei para o meu esposo fulano eu vou lá pedir para tirar uma foto fui lá parecendo uma bestalhada pode tirar uma foto eu nem terminei de falar ela disse foto tira para ela aqui eu bati a foto sem graça ela virou as costas para mim eu saí com o celular na mão já saí apagando a foto eu disse com o microfone na mão é tanta folha é tanta simpatia sendo distribuído é tanta humildade é tanto amor para dar levanta a cabeça Jesus está de longe de estou com fome ali tem comida Jesus se aproxima e na convivência percebe e Jesus começa a ficar indignado só tem aparência não tem fruto vai secar vai secar vai secar para parar de enganar quem tem fome se eu fosse eu adorava porque eu estou profetizando vai secar para parar de enganar quem está com fome e vai atrás procurando frutos eu vou conversar com fulano porque do jeito que fulano é deve ter tanto frutos do reino para me abençoar mas aí numa conversa você percebe que só tem folhas eu vou falar com uma esposa de pastor tá quantos congressos a igreja virar de ponta a cabeça o povo cheio acabava o congresso a gente voltava para casa amor a gente sabe né que é no dia a dia que a gente vai perceber se foi folha ou é frutos concretos eu não me iludo com movimento porque você sabe tão bem quanto eu que tem gente que de longe é muita folha e quando chega perto no dia a dia a gente se acaba de tristeza porque percebe o tanto de fruto podre que alguém tá produzindo ai Deus prepara um ambiente como este aqui pra dizer vai secar pra parar de enganar quem tem fome ai quanto congresso que engana a gente a gente vai com sede pra ouvir pra comer e quando o sêmio der tanto blá 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 é tanta mentira é tanta enganação é tanta gente tentando matar um outro é tanta gente se promover com evento é tanta folha e o povo tá com a boca aberta querendo comer eu vim aqui profetizar que vai secar eu sei que nessas horas alguém pode não dar glória porque tá com medo né pois a palavra não volta vazia não eu tô profetizando mesmo vai secar vai secar pra parar de enganar vai secar pra parar de enganar quem aqui pode adorar Deus porque ele ainda dá ordem pra árvore quem é que pode adorar Deus porque ele ainda dá ordem pra árvore tá aqui ó oi tá aqui nunca mais nunca mais vai nascer um fruto de ti pra parar de me enganar nunca mais vai produzir pra parar de me enganar senhor a guerra de abacuque até quando até quando até quando eu vou clamar tem violência na terra abacuque tá dizendo até quando eu vou clamar o ímpio tá cercando o justo e a justiça não é feita Deus Deus o ímpio o ímpio oprime o justo e a lei é torcida prevalece quem tem dinheiro até quando eu vou clamar Deus Deus esse abacuque você tá aqui pega uma tábua grande e escreva com letras grandes e legíveis o que eu vou te falar o que que foi eu vou agir com justiça e se parecer que está demorando espera é uma questão de tempo o que acomoda alguém no erro é a aparente demora do castigo de Deus mas aí Deus aparece pra dizer se parece que tá demorando espera eu vou fazer secar e não vai mais iludir meu povo eu vou fazer secar e vai parar de iludir meu povo irmãos eu quero adorar Deus com vontade aqui porque vai ter surpresa na terra muita folha vai cair pra mostrar quem é a árvore se eu fosse você eu adorava porque Deus aquela abaração da Alemanha Deus vai fazer secar quem tá aqui quem tá aqui quem tá aqui ele vai tratar as árvores �로 a&e a&e Amém.